As malas arrumadas Dei mais uma geral só pra ver Que não esquecia nada Ela se emocionou quando viu que a separação Não era em senação Ficou desesperada Tentou convencer, argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou o telefone no chão Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou Eu desanimei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã, eu não sei Eu desanimei As malas arrumadas Dei mais uma geral só pra ver Se não esquecia nada Ela se emocionou quando viu que a separação Não era Ficou desesperada Tentou convencer, tentou convencer, argumentar O que podia fazer o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou 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 Ficou desesperadó O nosso amor dançou Obrigado.